A respeito do contra-ângulo, ele acompanha esta peça que deve ser encaixada na porção posterior do meu contra-ângulo, através da qual eu vou pulverizar o meu óleo lubrificante. Um simples jato, da forma que eu consigo observar que ele escoe pela cabeça do contra-ângulo. É interessante também deixar ele algum tempo de ponta-cabeça, para que ele continue escoando por aqui e evite contato do óleo através desta parte aqui com esta porção superior do meu motor na hora que eu fizer o encaixe. E aí E aí